Fala galera sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia voltada para a segunda série do ensino médio eu sou professor Jackson Gama e hoje nosso tema é um tema bastante polêmico porque essa doença nós vamos tratar hoje foi considerada durante o século 19 e 20 como uma doença mais contagiosa né e mais que envolve problemas que tem raízes sociais nós estamos falando da tuberculose pulmonar né e nessa aula nós vamos o objetivo dessa aula é falar sobre a origem né o agente patogênico dessa doença né quem descobriu né esse agente os sintomas as causas o tratamento e algumas curiosidades que a gente possa trazer para vocês ter uma maior clareza sobre como essa doença se manifesta né em determinados organismos tudo bem então pessoal de todos os casos tuberculose no período do século 19 25 por cento desses curavam-se ou seja pessoas eram infectadas né apresentavam sintomas mas o corpo organismo da pessoa conseguia conter essa infecção e ele curava-se né 25 ou desse cronificavam o que que é isso cronificavam ou seja era uma uma eventual sério ou seja não tinha curava-se por um período depois retornava e tinha-se por pelo resto da vida essa doença isso e metade da população morria em decoência dos agravamentos dessa doença então pessoal como falei para vocês que a tuberculose é uma doença que ela já é documentada há muito tempo acredita-se que mais ou menos no período de três minutos de cristo os primeiros relatos foram feitos dessa doença né da tuberculose e aí foram feitos foi feito por quem né por qual civilização os egípcios os egípcios eles tinham uma cultura e uma ciência bastante desenvolvida para aquela época né e para os outros povos também por isso que algumas descobertas foram feitas por eles certo e no ano de 1824 foi feito a descoberta na verdade né foi feito o diagnóstico da doença através da invenção do esteroscópio certo e no ano de 1882 robert né coque foi ele conseguiu através do esteroscópio identificar né também de outros instrumentos como microscópio conseguiu identificar a bactéria causadora da doença que é a micro bactéria tuberculose certo e aí robert coque foi o grande responsável por essa identificação então o que que nós temos falar características sobre dessa bactéria essa bactéria é um parasita intracelular mas isso não quer dizer que ele não possa se reproduzir no meio extracelular tá gente ele é intracelular mas ele também pode se desenvolver fora da célula se reproduz de forma assexuada ou seja ele né ali por divisão binária um indivíduo vai gerar outro indivíduo outro indivíduo outro indivíduo e ele vai se dividir nessa reprodução acontece entre 16 a 20 horas ele consegue fazer essa reprodução tá eles possuem como vocês podem ver nas imagens parecem bastonetezinho né parece um bastonzinho eles medem de 2 a 5 micro comprimentos né e 0,2 a 0,5 de espessura e o aspecto dele é granular ele parece aquele grano lá do zinco você coloca no bolo calma é só uma exemplificação não estou dizendo que é aquilo é só você ter em mente como é que seria esse aspecto tá e aí mas será que só a micro bactéria tuberculose causa essa doença será o que que vocês acham vocês tem alguém alguma noção hum então vou mostrar aqui para vocês três outros tipos de bactérias que também eles podem causar a tuberculose temos a micro bactérias boves a micro bactérium africanos e temos a micro bactérium microte esses três tipos junto com a micro bactéria a tuberculose eles também podem ser agentes patogênicos causadores da tuberculose nos seres humanos tá gente e aí eles afetam principalmente que órgão os pulmões só os pulmões não eles afetam os pulmões ou seja eles se origina né se se eles não é que eu posso falar para vocês eles vão chegar nos ovais pulmonares vão ficar estacionado lá só que alguns através da corrente sanguínea podem se espalhar por outros órgãos causando outros tipos de outro tipo de tuberculose como a óssea a ganglionar né a cutânea e a pleural tem outros também gente mas esses que agora eu consigo me lembrar assim de cabeça tá mas tem outros tipos também que dependendo do órgão que é atingido vai causar outro tipo de tuberculose tudo bem então como é que é feita a transmissão a pessoa infectada ela nas suas nas suas gotículas de saliva ela vai ter justamente essa bactéria inoculada certo então e ao tossir falar ou espirrar ela consegue dispersar no ar essas gotículas só que essas gotículas não consegue elas elas conseguem sobreviver uma certa quantidade de horas se não forem atingidas pela luz solar ou seja se elas pegarem luz solar elas morrem certo mas no caso por exemplo se você tiver ali andando no ao ar livre né e atirar alguém doente espirrar assim você não vai a probabilidade de você contaminar ser contaminado com essa bactéria é muito pequeno tá diferente de um ambiente fechado onde ali não não há muita circulação não há luz né então aquela bactéria lá ter probabilidade de contágio muito maior né então aí quando a pessoa tossiu espirrou né falou perto de você espeliu é gotícula de saliva você aspirou você aspirou aquelas aquelas gotículas estava ali junto com o ar e nelas estavam os bacilos de coque tá gente também conhecido como microbacterium tuberculosis esse bacilo de coque é uma homenagem a robert coque foi o descobridor ou quem identificou esse esse micro-organismo então eles vão atingir os seus alvéolos pulmonares né e aí que eu falei para vocês vão se espalhar para os dólar dos enfáticos e vão chegar a outros tecidos mais distantes através da corrente sanguínea e dependendo de como seu corpo está a infecção ela pode ser contida né a proliferação ela vai ser evitada e aí seminação também ou seja se tiver bem de saúde seu sistema imunológico é forte e existente não vai acontecer nada você não vai apresentar nenhum sintoma mas o que você pode mais ou menos apresentar é uma tossezinha uma irritação na garganta mas somente isso tá e aí como falei para vocês uma a nossa imagem aí mostrando como é que é que é feita essa transmissão e aí o contágio uma pessoa bacilífera infecta de 10 a 15 pessoas por ano ou seja uma única pessoa durante o decorrer do ano ela consegue infectar quando eu falo bacilífera gente aquela pessoa que tem a bactéria ativa tá ela aquela pessoa que a bactéria conseguiu se proliferar de maneira ativa tá bom e para contactantes casuais praticamente não existe caso de risco né a só doença que oferecem risco são a pulmonar e a tuberculose de laringe porque elas vão atingir as cavernas pulmonar né oferecendo alto risco de contágio e a propagação da tuberculose está intimamente ligada à condição de vida da população ou seja os casos que são relatados acontecem mais em países menos desenvolvidos né é lógico que o brasil que nem falei para você no começo da aula foi por muito tempo considerado que a tuberculose era uma doença de caráter endêmico ou seja restrito a uma certa área mas o aparecimento da do da AIDS e por volta do ano de dos anos 80 a tuberculose voltou a aumentar né os seus casos é justamente pelo agravamento do aparecimento da AIDS né que é a síndrome da imunodeficiência adquirida certo a gente vai explicar isso na outra aula tá pessoal sua prevalência é maior nas as periferias das grandes cidades justamente por falta de saneamento básico volta de estruturas foto de um acolhimento foto informação as pessoas que habitam ali são pessoas que têm um pouco conhecimento né de tratamento de de limpeza higiene essas coisas né que são essenciais e aí o complexo primário é justamente o primeiro contato do organismo com a bactéria né aí a gente vai ter o o cranco de inoculação mas a linfofagite mas adenopatia satélite satélite e aí a disseminação hematogênica justamente essa disseminação através da condição sanguínea né que não fazia para vocês a prima infecção é o primeiro contato com a bactéria se seu corpo corpo estiver bom sadio fortificado você a praticamente ela ficar lá tem no seu corpo você não vai apresentar nem um sintoma pode ser que apresente uma tosse uma irritação ali na garganta mas somente isso você não vai ter contato porque o seu corpo vai conseguir inoperar essa bactéria no seu organismo e aí os principais sintomas dessa doença são tosse né febre suor noturno falta de apetite emagrecimento cansaço fácil dores musculares e aí se você tiver dificuldade na respiração quando você tossir você eliminar sangue justamente com as rotículas e tiver acúmulo de pus na pleura pulmonar é bom você ficar alerta porque isso pode ser um sinal de agravamento da doença tá e aí eu trago vocês alguns grupos de risco né idosos diabéticos é população de rua alcoólicos insuficientes renais crônicos doentes com neoplasias ou é sob com a minha terapia portadores do vírus do hiv e ela vai se agravar através do uso excessivo de cigarro clima frio ou úmido poluição pó ou poeira ar-condicionado através da hereditariedade e o sedentarismo e aí gente o a gente tem várias formas de diagnosticar essa doença né um deles é o teste tuberculínico que é justamente o mantox que a pessoa vai aplicar uma certa substância né no seu braço e vai analisar entre 72 e 96 horas se aparecer um nódulo maior que 15 milímetros né você é positivo para tuberculose né entre 10 e 15 milímetros ali você é do teste positivo tá e aí nós temos o também temos a análise microbiológica temos o teste imunocromático imunocromatógrafo temos esse outro também aqui que é uma análise mais complexa né e o tratamento como é que é feito esse tratamento o tratamento é feito no uso de antibióticos né eu mostrei aí para vocês alguns antibióticos ele é feito em duas etapas né no período de seis meses nos primeiros meses você vai tomar duas pílulas vermelhas e quatro pílulas brancas né que são os antibióticos que o médico vai receitar para você na segunda fase que os quatro meses finais você vai tomar apenas duas pílulas vermelhas por dia então pessoal por hoje nossa aula chegou ao fim né deixo aqui para vocês alguns links de aperfeiçoamento né caso com alguma dúvida você pode acessar tem muitas informações contidas nesses links e para qualquer dúvida assistir de novo essa aula outras áreas de outras disciplinas você acessa a plataforma eduque né e muito obrigado e boas aulas e aí